A coordenação de Arte e Cultura da UNB está com inscrições abertas para 23 oficinas comunitárias. Os cursos são gratuitos e destinados à comunidade interna e externa da Universidade. Entre as oficinas, há aulas de desenho, música, fotografia, pintura, artesanato, tudo online. As inscrições vão até a primeira semana de setembro e as aulas começam a partir do dia 6. Para se inscrever, acesse o site cultura.unb.br e confira as oportunidades. Esse é mais um Informe UNB. Fique ligado à nossa programação.